NG Beninho não para, aniversário da Jessie Cat. Olha a preta que eu achei. A preta tá sendo uma das mais cobiçadas da festa. Desde que eu cheguei aqui, os caras não param de olhar essa preta. Olha, ele não tá me olhando. Olha, ele piscou pra você, preta. É rodada, eu não gosto de rodar. Como você sabe que ele é rodada? Tô brincando. Olha o sorriso da preta, olha o estilo da preta. Dá uma rodada, preta, dá uma rodada. Qual é o seu nome, preta? Andressa. Andressa, fala um pouco da Jessie, da aniversariante. Cara, é um amor de pessoa. Eu não gravei o vídeo pra ela, pra todo mundo ver. Mas é uma pessoa, uma boa de coração, entendeu? Já errei com ela, ela sabe disso. Me perdoou. E isso importa, o passado é passado. E é isso. Quem nunca errou, né? Aham. É bom a gente errar, saber doer, reconhecer doer e pedir desculpa. Aham. Olha, e aí, tá gostando da festa? Amando. Amando. Com um sorriso desse, né? Ela é uma das mulheres mais cobiçadas. É vergonha. Qual é o seu nome? Andressa. Andressa, o que você faz na vida? Então, trabalho, estudo, tenho uma filha de cinco anos. A Lavinia. E aí, dá coração partido? Tá na procura de novo amor. Não, não. Eu não presto igual eles. Só eu tô desse jeito. Homem não presta, eu não presto. Você também. Eu jogo o mesmo jogo. Joga no mesmo? Sim. Isso mesmo. Ela é de lá da cá, né? Isso aí. Eu iludo, eles iludem, eu também iludo. Te amo, te amo. Não quero, eu não quero. Me bloqueia, foda-se. A vida te ensinou a caminhar, né? Pica. A gente se cura com outra, pica melhor. É isso que eu aprendi. E é isso? Que isso? Palavra das pretas, né? Isso aí. Como diz a Tati que é a barraca, o homem foi? Feito pra sentar e pra amar também. Eu amo. Eu não parejo no fácil, mas já pega o fácil. Greta, foi um prazer falar contigo. Boa sorte. Se valoriza, tá? Claro, certo. Foi difícil pegar uma entrevista dessa. Cacei, 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 mas consegui falar com ela. Eu sou muito tímida, gente. Tímida pra falar. Agora na hora... É, não tem tímidez certa. Bem safada eu sou. Olha... Puxão de cabelo? Amo. Dá pra na bunda, a porra toda. Dá pra na cara? Tudo, tudo, tudo. Não tem direito. Vamos encerrar que a conversa já tá vindo. Ah, eu não sei. Joga pra lua que é tudo certo. Joga. É, NG, pedindo ao palco, aniversário da Jéssica. Tô com a Natália, uma das amigas dela. Natália, boa noite. Boa noite. Natália, tá gostando da festa, né, Natália? Tô amando. Melhor impossível. Alguém tira esse brilho hoje? Hã? Alguém tira esse brilho hoje? Ninguém tira o meu brilho. Ninguém, ninguém. Não, o brilho. Ah, me dá a boca. É. Tá querendo alguém hoje? Talvez. Hã? Talvez. Já olhou pra alguém? Alguém. Olha! Mas aí, teve resposta de sim ou não? Já, já tive algumas. Algumas, né? É, tá jogando pra frente hoje. Olha a roupa que ela meteu. Olha! Dá uma rodada, Natália. Joga pra lua, bola, Natália. Joga pra lua. Ah, dá uma rebolada, Natália. Isso, joga o cabelo. Joga. Manda porque você vem, né? Claro. E aí, aniversário da Jéssica? Tá gostando? Pô, tá maravilhoso. Como todo ano, a Jéssica não recepciona. Melhor do possível. O que você faz na vida? Eu trabalho, estudo. Mas tá na procura de um homem? Não. Homem, passa longe. Só um pente-rala. Só um pente-rala. Nada de bom. Sem compromisso, né? Sem compromisso. Sem ligação, sem perturbação. Tem muito mimimi, né? Isso aí. Só jogando pra lua. Só jogando pra lua. Obrigado pela entrevista, tá? Beijo. Já joga pra lua. NG, velho, não para. Eu tomo aqui no aniversário da Jéssica. Jéssica, Jéssica. Com ela, Baleira. Dani, Bumbum. Não, 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 Baleira. Oi. Cadê o pra receber o cabelo apelido dela? Verdade, verdade. Ai, tá porra. A primeira Baleira que eu vi em todos esses anos que vejo que a média. Temos também, ó, remédio pra dor de cabeça, o Tadala, ó. Lili, R$2,00. Tá vendadinha. Hã? Tem o resodorante R$2,00 cada cubaco. Olha isso. Tem aquele consolo. Se você não quiser sair com ninguém no baile, né? É isso. É, já tem aquele consolo. Vai. Tem aquele perfume de peteca na rua. NG, velho, não para. Estamos aqui no aniversário da Jéssica. Olha a morena que eu achei. Tá rodada, morena? Oi. Fala pra mim. Dá uma palavrinha pra Jéssica. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Gosto muito de você. Você é uma pessoa especial e mora no meu coração. Beijo. Ela deu o nome nessa pete? Deu o nome. Ela é foda. Ela dá o nome dela. Tudo arregado? Tudo. Só quem tá se lamentando é quem não veio, né? Quem não veio. Isso aí. Uma ótima pessoa. Todo mundo gosta. Casar, vem cá. Casar perigo e tal na mesa, ó. Ó. Só chandão, né? Ó. Aí me quebra, né? Obrigado. Quero deixar do Instagram. Oi. Ariane Ribeiro 2. É isso. Joga pra lua que é sucesso. Pegando as melhores entrevistas aqui na FGS Cast, tá? Valeu.